Música Durante muitos anos, Boo foi o ente festivo da Casa Branca de Obama. O conhecido Barney com os Bush. Este ano, o Presidente Trump e a Primeira-Dama Melania Trump enviaram cartões de Natal sem um animal, ao contrário de anteriores primeiras famílias. Através dos anos, os animais têm servido de companheiros aos ocupantes da Casa Branca, desempenhando o papel único, como refere Márcio Costello, o historiador da Casa Branca. De certa forma, têm impacto juntos americanos, muitos americanos têm gatos e gatos, e pensam que constituem uma imagem para além da comandante-chefe. beyond their role just as Commander-in-Chief. It's been a rough week for Barney. He was rumored to have been a top contender for Secretary of State, Attorney General, and Secretary of Education. But Barney has yet to be tapped for any senior level position. O TREA escoceiro do Presidente George W. Bush, Barney, conseguiu algumas vezes amenizar o ambiente na Casa Branca. Barney, disse George Bush, sei que gostas de estar no meu gabinete, mas já desempenhou-se um papel importante. Um outro notável animal incluiu Sox, o gato de Bill Clinton, Macaroni, o poni da filha do Presidente John F. Kenney, e Checkers, o cão do Presidente Richard Nixon. Como candidato a vice-presidente em 1952, Nixon foi acusado de ter recebido presentes ilegais, e para limpar o seu nome, Nixon apresentou uma listagem detalhada dos seus bens, incluindo Checkers, que foi uma oferta. Tenho de dizer, afirmou Nixon, que, para além do que possam dizer, ele vai ficar comigo. Existe também um guaxinim de Rebecca, que tinha sido enviado para a Casa Branca para ser incluído no jantar do Dia da Ação de Graças em 1926, mas que o Presidente Calvin College se deu manter como animal de estimação. O animal de estimação presidencial de todos foi, segundo o estudante da Casa Branca, Matthew Costello, tendo a consideração o cão do Warren Hardy. Lady Boy foi o primeiro animal de estimação que participou na competição das aves de Páscoa, tinha a sua própria cadeira na Casa Branca, nos encontros presidenciais, foi uma sensação com os meios de informação no início dos anos de 1920. Costello acrescenta que Lady Boy diminuiu a uma tradição de humanizar o presidente, tornando-o mais agradável como qualquer outra pessoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL